Hora do Chef de hoje! Vou fazer um camarão frito com uma massinha bem leve. Eu ganhei de presente aqui um molho da Massalho, é um molho de maracujá com pimenta. Acho que o camarão vai ficar super legal. Então, uma massinha simples, ó, eu tô aqui com um ovo, leite, um garfinho, não vou inventar moda, farinha de trigo, vou colocar aqui um pouquinho de sal, limão, pouquinho na massa. Tô aqui com uma massinha bem aguada, tá? Vou usar um pouquinho de pimenta-do-reino aqui nos camarões, um pouquinho de sal, limão. Então, pessoal, aqui, ó, camarão, massinha e frigideira. Esses camarões eu peguei lá na Peixaria Pantanal, só produto de qualidade. Pessoal, aqui, ó, camarão não pode fritar muito, senão ele fica duro e tal. Olha que beleza que tá isso daqui. Pessoal, então tá aqui, ó, os camarões fritos e eu quero um molhinho. Massalho mandou esse molhinho pra mim de maracujá com pimenta. Eu acho que vai ficar espetacular. Vamos ver? Muito bom! Semana que vem eu tô de volta. Hora do Chef! Oferecimento, manteiga real. Dê um toque de nobreza no seu café. Peixaria Pantanal, o nobre sabor do peixe. Massalho Alimentos, experimentou, gostou. E aí E aí